Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando carros moded galera Exatamente isso, temos aí a versão para o Xbox One De criar carro mod de um carro para o outro Você tem um carro mod, você vai criar vários outros que não é mod Passando a tonagem de um para o outro Tá bom galera, presta atenção Pelo amor de Deus, não pula a porcaria do vídeo Porque fica fazendo uma pergunta pra mim que eu já falei no vídeo Tá bom? Pô cara, vou falar a verdade pra vocês galera Se vocês acham que o vídeo do canal é grande Se 15 minutos pra vocês é grande Pô, tem um monte de canal aí que grava o que eu gravo em 15 Grava em 5 Tá ligado? Então assim Vai do gosto de vocês, então se você não curte Pô véi, de boa Segue outros canais aí, porque me faz a mesma Pergunta que eu falo no vídeo Porque o vídeo é de 15 minutos A minha base de vídeo galera é 15 minutos mano Eu vou falar, eu tenho que explicar Eu tenho que conversar, eu tenho que falar Então pra mim, eu vou ficar assim Eu não vou mudar Então por favor Se você quer Seguir o vídeo Se você quer fazer o que tá no vídeo Assiste o vídeo até o final Sem pular Principalmente esse método aqui Que tá delicado Tá acontecendo umas paradas Que vocês precisam entender O que tá acontecendo Tá bom? Então antes de mais nada De falar do método Eu queria mandar um salve aí pro Fabulon Tá bom? Do comandos assassinos suicida Aqui amigo do meu parceiro Bola King O filho dele acabou de nascer O Samuelzinho Então eu queria Cara, eu queria te mandar um salve aí Tá bom? Parabéns aí É pai fresco, né? Pai de primeira viagem Tá bom? Que Deus abençoe você Sua mulher, sua família Seu filho, tá bom? Que ele venha nascer aí Que ele venha ter muita saúde Muita prosperidade Na vida de vocês todos aí Tá bom mano? Valeu demais Tamo junto Fabulon É nóis Galera, pra fazer esse método aqui A gente vai precisar da ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui É o Bola King Valeu parceiro Obrigadão pela força Essa sessão é criada por mim Beleza? Precisamos nascer no bunker Tá bom? Eu fiz uns testes aqui galera Até um comentário do Bot Saí no canal Ele colocou lá Falou que pô Acontecia de ser expulso Pra fora da arena E aconteceu comigo sim Tá bom? Então o que que aconteceu? O que que eu vi que tem que mudar E tem que fazer galera? Você precisa ser o dono da sessão E você precisa nascer no bunker Tá bom? Tem um pequeno hotfix E aí tá expulsando agora Pra fora da arena Como faz lá no PS4 Beleza? Então vamos fazer assim No Xbox One Tá bom? O meu amigo Ele precisa Só ser afiliado do cassino E ele vai bugar lá no estacionamento Tá bom galera? Eu preciso ter um carro comum Como esse que eu tenho aqui Vou fazer com o Deluxe E eu preciso ter o bunker Tá bom galera? Não precisava ser o Deluxe Tá bom galera? Eu tenho isso aqui Porque é mais rápido que eu saio voando E já vou pro cassino Tá bom? Eu vou cortar a minha imagem E vou mostrar o que o meu amigo Vai fazer lá no estacionamento Do cassino Tá bom galera? Então vamos lá com a imagem do amigo Beleza pessoal? Então é... Essa aqui é a imagem do amigo Tá bom galera? É o que o amigo vai fazer Na verdade é o que eu estou gravando A parte que o amigo Tá... Vai fazer Tá bom? Então vamos lá O amigo vai fazer o seguinte Ele vai ligar aqui nos seus contatos Ele vai vir no Simon Ou no Marty Ou no Gerond Tá bom galera? E vai solicitar Um serviço Tá bom? Vai solicitar um serviço Pra poder usar aqui no Bug Beleza? Ó Solicitei o serviço Tá bom O que vai fazer galera? Assim que o serviço chegar A gente vai levantar o celular Vai ficar grudado aqui ó Aí a gente vai fazer um esqueminha Que ou a gente vai ter que clicar No cassino Ou na penthouse Ou na garagem da penthouse Tá bom? Garage da penthouse Penthouse não precisa Se não tiver Tá bom? Pode clicar no cassino Beleza? Se o amigo não tiver A garagem da penthouse Ou a penthouse Tá bom? Ó O serviço já chegou Vem aqui Clica aqui No serviço Que eu não fiz do Marty Gruda aqui ó Segura start Solta start E clica com o A No convite Tá bom galera? Aí você vai ver Que vai escutar o barulho do convite E vai abrir o menu Do pause Beleza? Vamos lá Ó Deu certo Tá bom? Dá uma desbugadinha aqui ó Agora vai apertar B Fica segurando seta pra baixo Aperta B E aí seleciona O cassino ali Ou a garagem Ou a penthouse Tá bom? Vamos lá Ó Cliquei na penthouse Foi o que eu consegui galera Tá? Mas aqui Essa parte aqui Ela é chata pra caramba Tá? Tem hora que você não vai conseguir Nem apertar pra baixo Porque vai puxar muito rápido Pro serviço Mas continue tentando E dá certo Tá? É chato Mas dá certo Beleza Deu a tela preta aqui Bugou Belezinha Deu uma Tá piscando ali Beleza Pega Sai do serviço Tá bom O que vai acontecer? O amigo vai cair no limbo Tá bom? Ih caramba Não caiu não É verdade Quer dizer Às vezes não Deu uma tela preta? É Deu uma tela preta Doida Pessoal Então é o seguinte Vocês viram aí Que eu não fui puxado Eu não caí no limbo Na verdade ali Não caiu no limbo Mas o que que acontece? Isso acontece E a solução é o que? É o outro amigo Que tá fazendo Bugou com você Subir pro serviço Titânico Tá bom? O serviço titânico Ele tá lá no serviço O amigo ali No caso eu Que eu estou gravando A imagem do amigo Então no caso Eu subiria pro serviço Pra ajudar o amigo A bugar Isso tá acontecendo aqui Tá bom? Então vou Vou confirmar E É o seguinte O amigo vai me expulsar Do serviço Tá bom? O amigo vai me expulsar Do serviço Aparece no lobby E agora Vai dar certo Tá bom galera? Assim que ele me expulsar Vai dar certo Beleza? Ó galera Vou aparecer aqui E olha o minimapa Está preto Tá bom? Estou bugado Olha onde estou mostrando Onde eu tô Olha lá Estou mostrando Que Eu estou Dentro Do cassino Tá bom galera? Então eu ainda Estou bugado Olha o minimapa Galera Olha o minimapa Ali Está preto Dá o mesmo Efeito Tá? Dá o mesmo Efeito Que se tivesse Caído no limbo Normalmente Cai no limbo Lá Mas olha o minimapa Galera Presta atenção Está preto Então eu fiz assim E deu certo também Tá bom? Essa é uma solução Para o erro Às vezes acontece Olha o ícone meu ali Está mostrando Que eu estou Lá no cassino Tá bom galera? Então agora No caso aqui O amigo vai Para o bunker E aí Vamos bugar lá E aí vamos voltar Com a imagem lá Normal Beleza? Da continuação Tá certo? Pessoal Então aqui Vamos voltar aqui Tá bom? Com a minha imagem Vocês viram aí O que o amigo vai fazer Meu amigo já está bugado E agora é o seguinte Meu amigo Entra aqui no carro comigo Eu aperto o menu de interação Fico aqui em cima de racha Venho até a bolinha aqui Do bunker E clico em cima de racha Meu amigo vai ficar travado O minimapa dele vai dar um zoom E ele não pode ser expulso do carro Ai mano Meu amigo foi expulso Hotfix Para com isso Fecha o jogo Muda de sessão Faz de novo Tá bom? Às vezes acontece do amigo Ser expulso Quando você clica no racha É só fechar o jogo PS4 faz a equilibragem de tela E Xbox One Fecha o jogo E inicia normal Ou muda até de sessão E faz de novo Tá bom? Vou dar um corte no vídeo Chegando lá na Arena War Eu volto com vocês Beleza pessoal Chegando aqui na Arena War Eu vou parar o carro aqui Eu desço do carro Olho para o meu amigo E ele tem que passar para o motorista Passou? Beleza Vamos entrar na Arena War A gente entra na oficina Sai e entra de novo Beleza? Beleza Então vamos Galera Entrando aqui Vou abrir o menu de interação Agora eu consigo chamar o meu amigo Tá bom? Por isso que eu tenho que entrar Sair e entrar de novo Aí eu convidei ele Beleza Ele vai aceitar de dentro do carro Ele está lá sentadinho Ele levanta o celular Aceita o convite Beleza Galera é o seguinte Eu vou fazer o Rotring Sabre Eu vou ensinar 3 carros Que você vai fazer com estampa dólar Tá bom? Tem um hermaninho aí Que perguntou nos comentários Ele queria muito saber Como que cria um carro com estampa dólar Então eu vou criar aqui Um carro com estampa dólar Aí a pedido desse hermaninho Que pediu nos comentários Tá bom? O que vai acontecer? Eu vou Vamos ter que usar o Rotring Sabre Tá bom? Eu peguei um carro mod E joguei em cima dele Para ele ficar com a modificação ali Mod Ah, ele está com roda BN Placa Yankton Pipe Beleza, beleza É o Rotring Sabre Onde vende esse carro, irmão? Lá na loja da San Andreas Tá bom? Você tem que usar uma estampa específica Nesse carro Tá bom? Que é a estampa 31 Galera, não é ali Tá vendo ali? Não é 5 É a última estampa aqui 5 Power Metal É o nome da estampa Só que a numeração dessa estampa É a 31 Olha lá em cima 31 barra 31 Quando você não fez Nenhuma corridas Para liberar essas estampas Normalmente Você vai estar da estampa 21 Até a 31 Bloqueada Tá? Então como que eu desbloqueio, irmão? Então é o seguinte, galera Ó É a 21 aqui, pessoal O nome da estampa É 42 Logger Light Mas não é a 42 É a estampa 21 21 barra 31 Tá vendo? Aí vai liberar 21, 22, 23 Até a 31 Tá bom? Beleza? A 31 é a estampa dólar Eu vou deixar uma imagem agora Para vocês aí, ó Tá? Então assim, galera A estampa 22 Vai dar aquela estampa Que tá ali, ó Nessa listinha Tá bom? Grêmio, você quer colocar A escocês azul Olha na listinha lá É a estampa 27 Tá bom? E os carros Aqui embaixo É os que viram, ó Manasser, Patriot Patriot Street A Speedo Que é da are... Da... Da boate O Mule Que é da boate O Powder MK2 MK2 não dá pra fazer aqui E muito menos Os carros da boate Não dá pra fazer aqui Nesse emergir Somente com o slot mágico Tá bom? Beleza? A listinha tá aí Olhou? Bate print Beleza? Beleza, mano Top, top Tirei a listinha Tá? Então vamos lá Como que eu libero Essas estampas? Mano Pô, você ensinou tudo E não ensinou como é que libera Vou ensinar agora Start GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Você vai vir aqui Em corridas acrobáticas E você vai fazer Essas corridas aqui, ó Rotring Tá vendo aqui Rotring? Que é o Rotring Sabre que é esse carro Que tá ali Tá vendo? Beleza Qual outro que eu gosto De fazer Que eu aconselho vocês Fazer? Aí vocês que sabem Eu faço essa daqui, ó RC fazendo Honda Que é a corrida Do RC bandido Galera Como que vocês vai fazer Pra liberar as estampas Cada estampa Você tem que fazer Duas corridas dessa Como que você vai É sequenciada? Não Você faz a corrida Acabou No lobby Acabou a corrida No lobby Você pega Sai Vai aparecer na sessão Aí você vem de novo Start É... Vai entrar nas missões Criadas pela Rockstar Vai vir em corridas acrobáticas Vai vir aqui Fazendo Honda E vai iniciar de novo Aí você corre São três rodadinhas Bem fácil Em volta do presídio Que é essa daqui Fazendo Honda Ganhou Você sozinho Você vai fazer solo Ganhou Sai do serviço Acabou Sai do lobby Volta pra sessão Inicia a corrida novamente E assim você vai fazer O processo Até liberar as dez estampas Cada duas corridas Libera uma estampa Ou seja Vinte corridas Pra liberar dez estampas Beleza? Pronto Tá explicado Então tá Expliquei isso Vamos ao método aí Galera É... Eu vou fazer Uma Nasser Dólar Aqui, ó Como eu falei pra você Tem uma Nasser E tem a Patriote Street E tem a Patriote Menorzinha A Patriote Street Tá aqui E a Patriote Menorzinha Eu não vou mostrar E a Patriote Street E a Patriote Menorzinha Que é a normal Compra na San Andreas E esse Manasser Aqui Compra no site da Warstock Vai lá Você vai ver escrito Manasser Tá bom? Beleza Então vamos lá Eu vou passar um toque De um carro É grande aqui Pro meu amigo Poder empurrar Esse Manasser Porque ele Ele... O amigo, galera Ele entra Na porta traseira Então ou você põe Uma motinha aqui Tá bom? Ou você põe E põe uma motinha aqui Também na porta de trás Aí eu entro aqui no motorista E meu amigo Entra no passageiro Como eu não tenho Nenhum motinha aqui Eu vou liberar A meia largata Que é um carro pesado Um carro forte O meu amigo Como está bugado Ele vai entrar aqui No passageiro Eu saio E ele pega o piloto do carro Aí ele vai Eu deixo o carro Nessa posição aqui da arena E ele vai vir E vai batendo Até arrastar esse carro pra lá Tá bom, galera? Beleza Então vamos lá Eu vou entrar aqui No... No Rotring Sabre Vou dar a seta pra direita E aí meu amigo Vai começar o processo De arrastar Aquele Manasser Pra cá Tá bom, galera? Então vou dar uma acelerada No vídeo aí Não vou dar uma acelerada Não vou dar uma acelerada Beleza, pessoal Então aqui é o seguinte Meu amigo Me arrastou até aqui Beleza? Ele deixou o carro dele Aqui também E deixou o carro Que eu vou transformar em mod Lá dentro da oficina É isso que tem que fazer Tá bom? Então vamos lá É... Eu vou vir aqui Vou entrar No carro que eu quero transformar Em mod Com estampar Com estampar dólar Meu amigo agora vai ir Vai apertar Start Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões E um serviço titânico Tá bom? Pessoal Então assim Se no Xbox One Eu tô fazendo aqui no Xbox One Não chegar a mensagem de alerta Meu amigo me manda um convite E como não chegou Eu vou pedir pro Bola King Tá me mandando um convite Do serviço Tá bom, galera? Aí eu vou aceitar E vou ficar na tela de alerta Beleza? Então, ó Tá mandando Não mandou não Pareceu que o Israelense Tá online Ligou aí Vamos esperar o convite do Bola aqui Beleza Mandou aqui, ó Vou aceitar o convite Tá? Assim que carregar Eu vou ficar na tela de alerta Tá bom? E eu vou pedir pro meu amigo Descer do serviço Tá? E assim que ele chegar Dentro da Arena War Ele me avisa Tá bom, galera? Ainda não chegou aqui o alerta Vamos esperar carregar Pessoal, beleza Então meu amigo agora Ele desce do serviço Tá bom? Ele me avisa Quando ele estiver na arena Eu vou ficar apertando Seta pra esquerda Vou confirmar Confirmar esse primeiro alerta Continuo apertando Seta pra esquerda E confirmo o segundo alerta Beleza? Já chegou aí, ô Bola Ó Já me confirmou Tá bom, galera? Que ele saiu do serviço Vou ficar apertando Seta pra esquerda Tá? Aqui, ó Confirmei o alerta Seta pra esquerda E confirmo o incapaz Tá bom, galera? Começou a piscar sim Provavelmente vai dar certo Tá bom, galera? Não vamos ser expulso Pra fora Da arena Olha aí, galera Pegou o mod aí, ó Manacer Dólar Topzera Tá bom? Seguiu os passos que eu falei Vai dar certo Deu alguma coisa de errado Foi expulso fora da arena Pô, velho Fecha o jogo Tinha uma nova sessão Você que vai criar os carros É... Cria a sessão Chama seu amigo Nasça no bunker E faça de novo Ok? Ok Então tá Vamos lá Faz qualquer modificaçãozinha aqui Tá bom? Pronto Primeiro carro Moded Feito com estampa dólar Tá bom, pessoal? Então vamos lá Eu vou fazer aqui a Patriot Street Pra finalizar Pra vocês verem aí Que tá filé pra caramba Tá bom? Vou pegar o meu carro base Que é o... Eita, mano E essa minha... Você consegue passar? Não precisa nem voltar Essa minha largata não, né, bora? Ok Vamos voltar, vai Vamos pôr no lugar Esses carros aqui Consegue passar? Então beleza Então deixa aí, meu Então vou pegar aqui Vou dar seta pra direita Jogo esse carro Que é o carro base Que vai transformar Vai fazer... Vai transformar o outro carro ali Com estampa dólar E mod, né? Topzera Tá bom? Largo ele aqui Sair do veículo Volto Vou aqui na Patriot A Patriot não precisa fazer Aquela lambança toda Porque a gente consegue É... Entrar no passageiro normal Meu amigo consegue entrar normal Ele não entra ali na parte traseira Ele entrou Eu pego Saiu do carro Ele pega a direção Como ele está bugado Ele consegue dirigir O carro aqui dentro Tá bom? E eu vou entrar Dentro do Rotring E vou apertar seta pra direita Pro meu amigo poder Vim aqui me empurrar Tá bom, galera? É... Antes disso ele não vem Senão o carro vai sumir Pronto Já apertei seta pra direita Agora meu amigo pode vir Empurrar o meu carro aqui Tá bom, galera? Pra facilitar a vida dele Pro carro ficar mais leve E ele empurrar o carro Com mais facilidade Eu vou apertar o botão Start No Xbox Beleza, pessoal Meu amigo, ó Já colocou Né? Eu ali Beleza Agora ele larga o carro lá, ó Desceu Assim que ele desceu Pega e saiu do veículo Aqui também Tá bom? Show de bola? Vamos lá E aí o mesmo processo Bola cola aqui Pro pessoal ver Que você vai subir Pro serviço titânico Tá bom? Meu amigo Meu amigo vai Subir aqui, galera Para o serviço titânico Aí sim que chegar A tela de alerta Eu permaneço O aviso pra ele sair E se não chegar Eu sigo ele Ou ele me manda um convite Beleza? Ó, ele me mandou o convite Belezinha Vou aceitar aqui Na mensagem de alerta Ele sai Pode sair, bola Tá? Aí ele vai sair Ele me avisou Eu vou ficar apertando O seta pra esquerda Confirmo o primeiro alerta Continua apertando O seta pra esquerda E confirma o segundo Tá bom? Tá Já saiu já, bola? Pode Pode sair, irmão Tá Setinha pra esquerda, galera Sem parar Confirma o primeiro alerta Continua apertando Setinha pra esquerda No segundo Eu confirmo Tá bom? Começou dessas piscadas Tenebrosas aqui, ó Já era Patriote com estampa dólar E tudo mais Tá bom, galera? Olha aí que insano É top demais Arrebenta no botão de like Compartilha com a rapaziada Peça pra galera Vim conhecer Gostou do canal Se inscreve aí Ativa o sininho Pra não ficar de fora do conteúdo E também deixa o like Com Deus Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh